O que ela estava olhando? Será que tem algo diferente? Ela quer que eu encontre algo. Preciso olhar direito. Ali. Um dos gatos. Ela coloca extensores de alcance neles e capta os sinais de radiofrequência próximos. Vou avisar a Yuri. A Felicia é esperta demais para se colocar em risco assim. Deve estar desesperada por algum motivo. Melhor ficar de olho. A Black Cat passou por aqui. Estava fazendo isso pessoalmente quando peguei ela. Ou ela me pegou. Não deve ser só um flerte elaborado. Ela não conhece aplicativos de namoro? Só pode estar tramando alguma. Encontrei você. É a casa do Tystone. Está cheia de obras valiosas. Você está brincando com fogo Felicia. Mas é bem o seu estilo. Outra câmera. É bem coisa da Black Cat. Pobre Spider. Eu sei que te decepcionei aprontando de novo, mas em... Perfeição não se mexe. Aham. Acho que aqui vende vinhos raros. Ela está diversificando. Preciso dar um jeito de sair na frente. Essas câmeras não são baratas. Se ela está dura... Por que deixaria isso por aí? Adoro fazer você me perseguir, Spider. Um dia posso até deixar que me pegue. Mas não hoje. Miau. A Black Cat gosta de brincar com os outros. Principalmente comigo. Outra câmera. Deve ser a Black Cat. Pra que tudo isso, Felicia? Você sabe que eu vou te pegar. Atenção, unidades. Assalto reportado. Suspeitos armados. A Felicia acha que está brincando comigo, mas eu descubro alguma coisa em cada um dos lugares. Outro gato. Acho que um advogado poderoso mora aqui. Aposto que ela quer a lista de clientes para achar novos alvos. Pretesto admitir, mas ela é esperta. Unidades adicionais solicitadas... A Felicia não para. Mas eu estou chegando perto. Acabou. Aham. A casa do Cornelius Van Lunt. Ela está atrás de lugares cheios de raridades valiosas. Deve estar trabalhando para alguém. Ou só roubaria dinheiro mesmo. Atenção, unidades. Civis presos após... Tá. Outro desencontro. Aposto que quer saber por que eu voltei a Ativa. Ser boazinha ficou meio... chato. Meu objetivo é 50 milhões. Que número lindo, não acha? Mas, se você me pegar antes de atingir a meta, eu devolvo tudo e vou me comportar. Meu futuro está nas suas mãos, Spider. A Felicia está perto do objetivo. Preciso acabar com isso. Rápido. Essa área está cheia de caras de Wall Street. Tem vários alvos para ela. Encontrei você. Ela deve conhecer bem esses lugares. E isso me dá uma ideia de como pegá-la. A Felicia está me levando numa caçada. Mas isso vai me ajudar a encontrá-la. Colocando todos os locais anteriores em um algoritmo, posso delimitar o ponto de origem. Aí está. Cheguei tarde demais para impedir ela aqui. Mas com os próximos lugares, devo ter dados para determinar o esconderijo. A Felicia está perto da meta dela. E eu ainda preciso procurar numa área enorme. Tenho que delimitar. Qualquer dado ajuda. Quem ela roubou, onde a pessoa mora... Oi, gato. Acho que o Lonson Pink mora aqui. Roubar de um cantor de country? Ela está ficando criativa. Mas estou chegando perto. Só mais um deve resolver. Só mais um lugar e devo ter os dados para encontrar a Black Cat. Pela minha estimativa, ela deve ter uns 49 milhões em itens roubados. Se eu chegar antes dos 50, ela pode mudar de ideia. Aí está. Caramba. Essa é a galeria onde tem o tigre de jate. Vale um belo milhão. Tenho que usar o algoritmo e achar a Felicia rápido. Achei o esconderijo. Tenho que chegar antes que ela saia da cidade. Freedom Tunnel. Antes do Festa, aqui era o refúgio dos desabrigados de Nova York. Agora está abandonado. Um bom esconderijo. Deve ter uma entrada secreta ou coisa assim. Bingo. Deve ser tudo o que ela roubou. Mas nem sinal da Felicia. Dados financeiros das famílias mafiosas da Magia. Ela quer chantagear eles? O Fiske falou que isso foi roubado há uns anos. Vinho do Vinhedo da Magia. O que é isso? Spider. Você se apressou para me salvar, né? Você é um fofo. E gatinho também. Por isso eu fiz uma coisa mais... elaborada. Eu gosto de me exibir um pouco. Tudo isso não deve ter sido só um joguinho, né? Spider-Man. A Black Cat roubou o depósito de provas. O quê? Como? Aquele lugar é um Fort Knox. Sabe aqueles gatos que você achou? Quando estavam reunidos na sala de evidências, eles se conectaram, reforçaram o sinal e desativaram os alarmes. Ninguém viu ela entrando. Ela sabia que eu encontraria os gatos e levaria para vocês. Fui manipulado. De novo. O que ela pegou? Só o uniforme e os equipamentos. Ela me fez encontrar 50 milhões em itens só para recuperar as coisas dela. Ou seja, tem algum plano ainda bem maior. Nossa. Tenho que reconhecer. Ela te fez de gato e sapato. Você está sorrindo? Sua voz parece feliz. Tenho que ir. Ah, olha. O gato está dançando com a aranha. E também está prendendo ela num pote contra a sua vontade. Fofo? Muito fofo. O gato está dançando com a aranha. 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 Obrigado.